No vídeo de hoje vamos trazer informação importante a respeito da agenda de Ferran Soriano aqui em Salvador. Além disso, vamos trazer também aqui trecho da apresentação do novo reforço Vinícius Mingotti e também números importantes de Azevedo e de Jacaré. Para completar, claro, um salve à nação trecolô. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Fala, nação trecolô, uma boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia. E hoje vamos no mais um Plantão no Barabaia. Mas antes disso, aquela dica de sempre para vocês. Se você ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, não perca essa chance. Baixe agora, é simples. Clique aqui no link, fique certo no comentário e também na descrição do vídeo. Ou se preferir, também é simples. Pegue o seu celular e aponte a câmera para este QR Code que está na tela. De uma forma ou de outra, com a tela principal, é grátis, gente. Não custa nada e você vai ter acesso a todas as informações atualizadas sobre o nosso esporte do Bahia. Tudo sobre o mercado de transferências, no caso, o mercado da bola. Também situação dos campeonatos, todos nacionais e internacionais. E além disso tudo, vai poder assistir lances ao vivo, tanto da Sul-Americana como também da Libertadores. Para completar, Banders League, que é a Liga Alemanha de Futebol ao vivo e grátis. E sim muito mais no aplicativo da OneFootball. Beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo, claro, esse salve para a Nação Tricolor. E é sempre bom e mais do que justo trazer. Está aqui, gente. O Bahia postou no dia de ontem. Está aí. Agradecer, agradecer, agradecer. Mesmo a noite chuvosa de meio de semana, vindo de tropeço dentro de casa. Foram mais de 20 mil pagantes contra o Volta Redonda. Obrigado, Nação Tricolor. Domingo da próxima semana tem mais na Fonte Nova. Está aí. Registro mais do que justo. Essa Nação Tricolor é impressionante. A galera chega junto e fortalece. Aquilo, convenhamos, não surpreende. Essa Nação Tricolor é uma das maiores do Brasil. Não só a nona em números absolutos, mas uma das maiores em presença de estádio. Está só começando. Eu sempre digo isso. À medida que o Bahia for crescendo ano após ano, essa Fonte Nova vai ficar pequena para a Nação Tricolor. Outra informação que eu trago é sobre a Assembleia importante. Aqui, gente, o Bahia também postou divulgando a informação. Neste sábado haverá Assembleia Geral de Sócios com possibilidade de voto à distância ou presencial na Fonte Nova, das 8h45 às 13h. Os associados conhecerão o orçamento do ano de 2023 e votarão as contas de 2022. Participe. Então se ligue. Você que é sócio, você que é sócia, chega junto, faz parte da nossa democracia. E é sim uma pauta importante, inclusive o orçamento deste ano, desta temporada. Outra informação que eu trago para vocês agora é sobre ele. Jacaré, é isso mesmo. Tem números do nosso jogador trazidos pelo Sofa Escola do Bahia. Página lá no Twitter. Vitor Jacaré, 23 anos pelo Bahia, na temporada 2023. 23 jogos, 17 como titular. 6 gols, 4 assistências e 151 minutos para participar de gol. Vice-líder em gols e em assistência do time. teve 4 participações em gols nas últimas 5 partidas dados da Sofa Escola do Brasil. Parabéns a Jacaré, se supera jogo após jogo, mostra e comprova por que teve que permanecer no elenco do Bahia. Inclusive, o dos remanescentes é o único que está como titular. Então, o que a gente pode dizer é que ele merece. E sendo meritocracia, ele garantiu o seu lugar, conseguiu essa função interessante de ala. Tem se adaptado bem, acima de tudo. Entrega sempre muita luta, muito comprometimento, muita responsabilidade e respeito, inclusive, ao nosso esquadrão de aço. Parabéns a Jacaré, que ele continue com excelentes números nessa temporada. Outro que eu trago aqui, precisa esse destaque, inclusive, até postei também no dia de ontem, é justamente a Cefedo. Tá aqui, gente, também só faz fora trazendo. Azevedo em Bahia 4, volta redonda 0, passes 30 de 34, desarme 2 de 2, interceptações 1 de 1. Dados também em futebol. Para mim, eu falei isso, inclusive, em live ontem, no pós-jogo depois da partida, foi o melhor em campo pelo Bahia. A Cefedo é um jogador que tem, sim, uma técnica refinada, mas, desta feita, aliou a técnica à marcação, à capacidade dele de interceder, à capacidade dele de estar onipresente em campo, incansável. Esteve em todos os lugares do campo, inclusive, marcou por ele e por Danielzinho. Parabéns a Cefedo. A gente começou com a Cefedo a ter essa possibilidade de ter uma proteção melhor nessa partida. É um jogador, como se fala, né, que acabou sujando o calção, como se diz. Foi guerreiro nos 90 minutos, enquanto esteve em campo, e a gente começa, aos poucos, a ter alguma proteção. Agora, não é suficiente para a Série A, pesa, a gente precisa reforçar essa proteção. E digo mais, eu me preocupo porque a gente não tem uma reposição à altura para a Cefedo. Mas fica o registro, parabéns a Cefedo, à medida que ele vai se adaptando com o futebol brasileiro, ele vai evoluindo. Foi, para mim, o melhor jogador dessa partida contra o Volta Redonda. E, claro, deixe a sua opinião nos comentários, se você achou a mesma coisa ou não. Outra informação que eu trago agora é a apresentação de Vinícius Mingotti. Foi ontem, não trouxe ontem, mas vou trazer esse trecho inicial para a gente prestigiar o novo reforço do Bahia. Está aqui, ó. Primeiramente, gostaria de desejar boas-vindas. E gostaria de saber qual a sua expectativa aqui no Bahia. Se veio para brigar por titularidade. E qual a sua expectativa para essa passagem aqui no Bahia? Deixa eu pular até essa parte aqui, que ele está provando a camisa. Vamos aqui para a resposta dele. Está aqui, gente. Bom, torcedor. Olha, acredito que eu vim para disputar a posição sim. A expectativa é muito boa. Pretendo fazer um grande ano aí para poder ajudar o Bahia. Vinícius, boa noite. Eu sou o Baraú na Rádio Excélsio. Você chega em um momento em que o Brasileirão está começando. Só tiveram duas rodadas, ainda tem Copa do Brasil por jogar. Como é que você vê se chegando para um projeto desse, com o suporte de um grupo gigantesco, e em um clube onde as cobranças são proporcionais ao grupo que está chegando, é o próprio tamanho da torcida. É forte. Como é que você se vê preparado para tudo isso? Preparado não só para jogar bem, corresponder ao torcedor e a todas as expectativas que recaem sobre você? Olha, sim, preparado. Procurar ajudar bastante o Bahia. Vim com a mentalidade vencedora, de poder ajudar, de poder contribuir da melhor forma. Tá aí, gente. Bastante objetivo. Jogador objetivo, inclusive, em campo. Quem se diz que ele é o finalizador nato. Teve oportunidade. Apareceu oportunidade. Ele não fica com muito toque na bola. Vai e finaliza. É o modelo de centroavante que a gente também estava buscando. Claro, às vezes não vem com a grife que se espera, mas é um jogador assim que acaba surpreendendo. Vem com muita vontade. É um cara que está realmente feliz com essa oportunidade. E com certeza, para mim, vai dar seu máximo para aproveitar essa oportunidade pelo Bahia. Tem que ter chance. À medida que for tendo chance, vai estrear com gol. Tomara que esteja com gol. Parabéns, Amigote. Apenas 23 anos. Veio da base do Atlético Paranaense. Geralmente é uma base que tem bons atletas. E vai ter aqui a sua oportunidade. Que ele aproveite bem essa oportunidade. Seja feliz. E também, claro, traga as alegrias aí para a nação Tricolor. Outra informação que eu trago agora é trazida inicialmente por Ulisses Gama lá no canal deles. O Extracampo. Vamos trazer aqui, gente, essa informação interessante sobre o itinerário de Ferran Saureano. Que vai estar aqui no dia 4 de maio. Justamente aí no lançamento, entre aspas, né? Oficial. A oficialização depois do closing da SAF do Bahia com o Grupo City. Vamos ver o que ele falou aqui. Para depois a gente comentar a respeito. Está aí, ó. Ele anunciou que na próxima quinta-feira vai ter uma coletiva de imprensa para oficializar a adesão do clube ao City Football Group. O closing, enfim, chegou, né? Já tinha sido anunciada aí a venda e tudo mais. Mas tinha todo um trâmite, todo o processo de transferência, de propriedades, outros trâmites. Enfim, agora sim, Bahia e Grupo City estão confirmados. 100% fechados. O evento vai ser na próxima quinta, uma coletiva para a imprensa. O Bahia também informa que vão ter eventos para a torcida nesse período. Então, realmente, promete ser uma semana de muitas novidades nesse sentido. Esse evento vai contar com a presença do Ferran Soriano. E a gente deu uma apurada sobre como vai ser a participação do CEO do Grupo City. Ele vai passar quatro dias aqui em Salvador. Vai ficar hospedado aí em um hotel da capital baiana. E já tem mais ou menos uma programação definida. Vai fazer visita ao prefeito Bruno Reis. Também vai encontrar com o governador Jerônimo Rodrigues. As pautas, certamente, serão ligadas aí à captação, ao trabalho com jovens, à questão dos campos, que até já foi debatida por aqui em outras épocas. Ele também vai ter uma reunião com os funcionários do Bahia, no CT Valisto de Macedo. Vai chamar todo mundo para uma conversa. Além, claro, das outras programações que ainda não estão definidas. O pessoal da diretoria do Bahia, junto com o pessoal do City, está organizando tudo para a semana que vem promover aí esse encontro, esse close, esse fim, esse processo de transferência do Bahia para o Grupo City. Agora sim, Bahia, SAF, definida com o Grupo City. Aí, gente, informação de Ulisses Gama, apuração sobre a agenda de Ferran Soriano. E o primeiro ponto que eu falo é o seguinte, é nada mais, nada menos do que o maior gestor de futebol do mundo. A gente tem que ter isso em mente. Foi da época de ouro, vice-presidente do Barcelona, naquela época que o Barcelona ganhava tudo. E para completar, agora é o CEO do Grupo City, do Manchester City. É sim um nome de destaque de alcance mundial, que tem que ter a repercussão devida da mídia esportiva, não só baiana, mas nacional e até internacional. É um acontecimento importante para a história do futebol brasileiro. É bom que se diga isso aí. Claro, tem muita gente com recalque aqui, acolá, de outros clubes, parte da imprensa esportiva nacional, mas a gente faz o nosso aqui, a gente produz o nosso conteúdo e dá o destaque que a gente merece. Segundo ponto que eu trago é o seguinte, a chegada dele vai ter todo esse processo de articulação, reunião com o prefeito, reunião com o governador, reunião com os funcionários do clube. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, gente, o projeto tende a se estender muito. Quando a gente fala em reuniões, a gente fala em preparação para o médio prazo do Bahia. Vai buscar ampliar a divisão de base, vai buscar ampliar relações comerciais. Então, tudo isso vai reforçar, porque o próprio Ferrança Oriana em si, não só o Grupo City, mas ele também tem muita credibilidade no mercado, muita credibilidade enquanto imagem. Então, claro que investidores vão buscar ele também. Isso só vai ser um reforço importante para o nosso esquadrão de aço. Então, está aí, informações importantes, reuniões importantes. E com essas reuniões, com certeza, a gente vai ter coisas boas vindo para o nosso esquadrão dentro em breve. Inclusive, quem sabe a situação da Fontenova em breve também pode ser tratada. Ele pode já tratar inicialmente nessa reunião e já preparar terreno para no futuro próximo a Fontenova ser administrada pelo nosso esquadrão de aço Bahia Saf. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, claro, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. E acabou de assistir, não vacilo não. Clique aqui no link fixado no primeiro comentário na descrição do vídeo e baixe gratuitamente o aplicativo da OneFootball. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri